Olá pessoal, essa é a terceira resenha da linha dia a dia de Avatin. A linha dia a dia tem essa proposta para refrescar a pele e prolongar a sensação de banho. E um dos cheiros mais vendidos na casa Avatin é o cupuaçu. Eles tem uma série de produtos que tem cupuaçu na formulação e tem hidratantes, o açúcar esfoliante, que já tem resenha aqui no canal, que é um produto excepcional. E entre outros produtos, creme de mão, gel de bom espumante, e a linha dia a dia traz o tapajós, que é um relançamento da linha tapajós com banho refrescante. E a linha tapajós tem essa fragrância fresca do cupuaçu. Ao mesmo tempo que ele é frutado, ele não é aquele frutal enjoativo, adocicado, ele tem um toque fresco, assim como a própria fruta do cupuaçu possui esse diferencial. Então, assim, a fragrância do tapajós banho refrescante, ele é uma fragrância com um diferencial em relação à emulsão. Ele é fresco, ele traz esse extrato do cupuaçu, mas ele não tem uma fragrância tão evidente de cupuaçu. E eu acho que esse diferencial em relação à fragrância, da emulsão e do banho refrescante, é excelente porque você não fica refém ao mesmo cheiro. Tem gente que usa emulsão de mãos, emulsão de pele, tudo com a mesma fragrância. Ele tem inúmeras notas olfativas que tem essa combinação para dar essa fragrância que pudesse evidenciar a fragrância do cupuaçu. Se não me engano, não existe nenhuma técnica para retirada de óleos e frutas, óleos essenciais. Então, o que é que acontece? A perfumaria acaba indo buscar em fragrâncias ou sintéticas, ou em combinações de fragrâncias para chegar em um aroma mais similar ou mais parecido com o que ela está buscando. Então, assim, essas frutas tropicais, eu posso estar enganado, mas eu acho que ainda não existe uma técnica para extrair esse óleo essencial. Por exemplo, a ólea essencial de cupuaçu, eu acho que ainda é inexistente, mas de acordo com o conhecimento, com o avanço, provavelmente, futuramente, nós teremos esses óleos essenciais. Assim como não existe o óleo essencial da Gardênia, porque ela não consegue ser extraído, o óleo essencial da Gardênia. Então, assim, a água refrescante vai ter uma pequena diferença em relação à emulsão. Ela vai ser, obviamente, bem fresca, tem um toque frutal, remete a um toque de melancia, né, que possa ser uma das notas olfativas. Porque, para quem não sabe, um perfume, a gente não pode se prender às pirâmides olfativas. Eu vi vários vídeos da Ellen, e um dos vídeos, ela fala sobre isso, né, que, às vezes, as marcas, por que a gente sente, às vezes, uma nota olfativa de um perfume e não tem descrito ali naquela pirâmide. Porque são um dos elementos, possa ser um dos elementos que não esteja evidente nessa nota, nessa pirâmide, não esteja demonstrado nessa pirâmide. Então, assim, muitas pessoas sentem o gigi e afirmam, né, esse perfume tem lang-lang. Posso ser que até tenha, porque um perfume para ser criado pode ser uma água, obviamente, que vai modificar ali o percentual de essência. Mas eles possuem até 70, 80 notas olfativas. Então, assim, obviamente que o marketing vai usar aqueles que estão ou mais evidentes, ou que criam uma espécie de mistério, né, que faz com que o consumidor venha a usar o produto, ou buscar o produto. No caso do Tapajós, eu acho que tem esse mesmo diferencial, esse mesmo diferencial não, esse mesmo... Ele segue essa linha. Ele é uma fragrância que contém uma nota olfativa de cupuaçu, mas ela não é muito evidente. Mas ela vai te dar frescor, que é isso que é importante. Então, assim, eu achei uma fragrância muito leve, bem refrescante. Foram cinco lançadas. Dentre as cinco, foi a que mais eu senti dúvida em relação à projeção, mas ela é uma fragrância extremamente refrescante. E o melhor é você testar na pele. Nas fitas olfativas, tem uma alteração devido ao papel. Na pele, é diferente. Então, gente, pra você que gosta de notas frutais, notas frescas, passa no Avatin, faz o teste na pele, e conheça a nova fragrância Tapajós da linha dia-a-dia de Avatin. E pra que nosso canal cresça cada vez mais, e a gente traga cada vez mais resenhas com diferenciais, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário aí. Até mais!